Eu queria ser você no meu caminho Acordar, sei que não estou sozinho Esse quarto E deixar um paraíso pra nós dois E falar que foi o lindo que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Não deixe essa vontade Despedida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa vontade Quase louca Liberar o peito da boca Vamos ao amanhecer Oh, já que é Vamos ao amanhecer Vamos ao amanhecer